Pouca gente sabe disso, mas a ansiedade não é só essa agitação que aparece no seu corpo quando você fica nervoso Ela também não é só os pensamentos pessimistas e catastróficos que a sua mente começa a criar nessas horas E ela também não é só uma vontade forte de fugir da situação ou inventar uma desculpa pra deixar pra depois A ansiedade é as três coisas juntas Por isso, hoje eu quero ensinar você a lidar com a ansiedade em três níveis diferentes O nível das sensações, o nível dos pensamentos e o nível das vontades ou ímpetos Você vai empreender uma técnica pra cada um dos níveis Então assiste até o final esse vídeo porque vai valer a pena A primeira técnica ajuda você a lidar com sintomas físicos da ansiedade A ansiedade deixa o seu corpo tenso e agitado, como se ele entrasse em um modo de batalha Coração acelerado, respiração ofegante, músculos tensos, você fica todo acelerado E um dos jeitos mais poderosos de desacelerar seu corpo é mudando a respiração E é aí que a gente usa a respiração diafragmática A gente sempre fala dessa técnica nos vídeos, mas como ela é super poderosa, a gente vai falar mais uma vez Funciona assim, você respira no mesmo ritmo várias vezes Você inspira contando até três, segura a respiração contando até três E solta contando até seis mentalmente A segunda técnica ajuda você a lidar com o pessimismo que vem com a ansiedade Então a ansiedade é uma emoção que prepara você pro perigo Por isso é normal que a mente fique pensando sobre esse perigo Da maneira mais pessimista que ela consegue Nessas horas, o primeiro passo é aceitar que a sua mente tá catastrofizando E que isso faz parte de ficar ansioso E o segundo passo é olhar pra essa situação que tá deixando você ansioso E se perguntar Tem alguma atitude que eu posso tomar pra resolver esse problema? Ou parte desse problema? Talvez você não tenha percebido, mas é muito comum a gente ficar ansioso Por coisas que estão totalmente fora do nosso controle Que não tem nada que a gente possa fazer Mas tem vezes que dá pra fazer alguma coisa Se você tá ansioso com uma prova, você pode estudar Se é uma apresentação, você pode ensaiar Se é um jogo, você pode praticar Use a ansiedade pra lembrar você de fazer algo sobre a situação E o terceiro sintoma tem tudo a ver com isso É aquela vontade de fugir Algumas vezes os sintomas físicos e mentais da ansiedade são tão doloridos Que o nosso primeiro reflexo é querer fugir da situação A gente inventa uma desculpa pra não apresentar em público Falta na prova, não ir pra um encontro Só que toda vez que a gente foge A gente tá ensinando o nosso cérebro que a ansiedade foi útil naquela situação Assim, ele entende que fugir é a solução certa e se acostuma a fazer isso Até o ponto em que você tá fugindo de coisas cada vez menores Sentindo mais ansiedade e se desconectando da vida Por isso, o segredo é observar esses momentos que a ansiedade tá mandando você fugir E usar a ação oposta Usar a ação oposta significa analisar o que a emoção tá te mandando fazer E fazer o oposto daquilo Ou seja, se a emoção manda você falar baixinho, você fala alto Se a emoção manda você ser agressivo, você age com carinho E se a emoção manda você fugir, você fica e enfrenta Essa técnica ajuda a reverter o ciclo e ensina pro seu cérebro que a ansiedade não foi útil ali Assim, você foge cada vez menos e a sua ansiedade diminui Todas as técnicas desse vídeo, especialmente a ação oposta Exigem que você tenha coragem e não são uma solução mágica Pode não funcionar perfeitamente da primeira vez Mas quanto mais você pratica e treina, mais íntimo você fica da sua mente E consegue fazer as pazes com a sua ansiedade E se você acha que esse vídeo pode fazer a diferença de mais gente aqui no Facebook Não esquece de curtir no canto e compartilhar também Bora espalhar a informação do bem por aí Ah, e se fazer terapia tá difícil pra você agora A gente criou uma jornada online com preço bem acessível Pra quem quer viver uma vida mais leve Tá ali na descrição Tchau, tchau!